Música Oi, tudo bem? Amigo, há quanto tempo trontiram as boas férias? Me diz uma coisa, ir para a disco é o sonho dos filhos, das crianças da tua família? Tu já imaginou, vim aqui, estou hoje, meu nome é Gabriel Zanatta, estou aqui em Orlando na disco tem os quatro parques temáticos que é o sonho de qualquer criança porém, tu já imaginou vim aqui na Disney realizar o sonho dos teus filhos, da tua esposa proporcionar para eles a melhor férias que eles já imaginaram e ainda ganhar dinheiro é exatamente isso que eu vou te ensinar eu vou te ensinar aonde e o que comprar em primeiro lugar, como chegar, como tirar o passaporte americano onde ficar hospedado, como alugar um carro, como um Mustang, exatamente como esse principalmente, como ganhar dinheiro se te interessa tirar as melhores férias da tua vida e ainda ganhar dinheiro deixe o teu e-mail aqui embaixo e nos curta nas redes sociais após colocar o teu e-mail, eu vou te enviar, é automático então, veja na tua caixa de entrada, caixa de spam, quarentena ou lixo eletrônico que o e-mail é automaticamente enviado meu nome é Gabriel Zanatta e fico aqui de Orlando, na Disney e te mando um forte abraço é uma honra poder falar contigo muito obrigado